Continuando com o programa de gente da nossa, espero que gostaram da minha conversa com a atual Presidente da Federation of Portuguese Canadian Business and Professions e participe no torneio de golfe ou também nos diferentes eventos que estão a organizar ou se ainda não é sócio deve de telefonar e de se fazer sócio desta organização porque a força está nos números. Agora vamos apresentar um programa que teve muitos números, números de apoio, números de audiência, números de telefonemas e também pedindo mais programas como este. Foi o programa Discover the Azores, My Secret Paradise, que apresentou o Arquipélago dos Açores como um destino turístico em inglês para um mercado norte-americano. Vamos ficar aqui com mais um dos segmentos. The Azores are located in the middle of the Atlantic Ocean, 1400 km from Lisbon, Portugal, e 3,900 de norte-americanos. Três grupos de islas de origem de volta de origem, que alguns dos escolas acreditam ser o restante de Atlantis, formam o arquipelago. O arquipelago comprisa uma área de 2,323 quilômetros quadrinhos, com San Miguel sendo a maior island, e Corvo a maior. Eles são chamados de goshoque, a bird de prey, que é muito similar a um falcon, que existiu aqui desde o tempo de desenvolvimento da isla. O arquipelago é um arquipelago formado por três grupos de islas. Oeste, com Santa Maria e San Miguel. Oeste, com Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial. Oeste, com o Flores e Corvo. Cada um de nove islas de Azores tem o seu charme e muito distintivo. Discover nature's garden. Discover the Azores, nature's garden, no meio do Atlântico. Discover the exuberante landscapes, vestido em várias cores de verde. The Azores, elegiram o segundo-best islas do mundo para o turismo sustentado por um passeio nacional de geográfico. Traveller, discover everything the Azores have to offer. Azores, nature's garden. Imaginarily marked in the 14th and 15th century Portland charts, the Azores were discovered by the Portuguese explorers around 1427. The oak silves is considered to be the most probable discoverer of the Azores. The Azorean archipelago is integrated into the Portuguese territory as a perfect dichotomy between dream and reality. To discover the Azores is to bathe in crystal-clear waters in bays kissed by sandy beaches in Santa Maria Island. Mingle in the hidden magical volcanic phenomena of the Green Island of Sao Miguel. Reminisce in a World Heritage City, the first of the Atlantic in Tercera Island. Admire the fields and roadsides divided by blue hydrangeas in Fayelle Island. Observe the silhouette of other islands on the horizon in Graziosa Island. Wander along lean green pastures dotted with cattle and pink hydrangeas in South George Island. Indulge in the breathtaking views of the magnificent, majestic mountain in Pico Island. Marvel at the impressive natural and curious geological phenomenon of Flores Island. Visit the smallest town of Portugal and the smallest island of the archipelago, Corvo Island. To discover the Azores is this and much, much more. The vast majority of the inhabitants of the Azores are Portuguese descendants of 15th century immigrants from the Algarve and from Minho with a minor Dutch mixture, particularly from Flanders. The population of the Azores is estimated to be slightly over 243,000 divided into nine islands. The largest is San Miguel with 140,000 and Corvo the smallest with about 400 inhabitants. Ready for the time of your life? Explore your spirit of adventure and discovery. Explore the Azores. Be in full harmony with pure, untouched nature that is unique in the world. Discover the nine islands of the Azores. Get ready for the time of your life in the Azores. Discover the Azores My Secret Paradise foi um projeto que eu gostei imenso de participar e espero que tenha futuro com ele em outros, como é que se sabe, em outros canais, em outras províncias, talvez. Sei é que tivemos autorização para começar a fazer cópias dos segmentos que apresentamos na Discovery Azores. Muitas pessoas tinham nos telefonado, que estão interessados em adquirir. Entrem em contato connosco. as cópias devem estar prontas já para o fim de setembro para depois poderem ter e vão fazer uma belíssima prenda de Natal para si, para os seus netos e para aquelas pessoas que querem ter mais conhecimento sobre a região autónoma dos Azores. Agora vamos ter mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e logo a seguir vou falar com o Daniel Madeiros sobre a equipa de Ball Hockey que representa Portugal. e logo a seguir